Ontem a gente mandou um abraço aqui pro Titio Luiz e ele mandou um áudio, viu, Neto, pra você. Ah, é? Que tá mandando um alô aí. Ô, Titio Luiz, olha lá o casal. É. Pois não. Queridos Neto e Maria, toda a equipe, né, do Piracicaba Agora, muito obrigado, viu? Eu tenho um carinho enorme por vocês, Terezinha também. Eu vejo todos os dias o programa de vocês. Deus abençoe, proteja, ilumine e o navio está quase, quase nos esperando. Estaremos juntos em mais uma viagem. Terei prazer em viajar com vocês. Se possível, a travessia, 20 dias, estaremos juntos. Um beijo pra você, um beijo pra Maria, da Terezinha e meu. Terezinha, um beijo pra senhora, Titio Luiz, um beijo pro senhor, com toda certeza, se Deus quiser, estaremos juntos nessa viagem maravilhosa. Viu, Titio Luiz? Obrigado pelo carinho de sempre. Vamos atravessar 20, 20 dias, já pensou? Nossa, que maravilha. Tomara Deus, né? Vamos pedir que se realize. Beijo, Titio Luiz. Beijo, Terezinha. Que lugar bonito, hein? Ó, que coisa linda. É, lindo demais. Muito bonito. Beijo pra vocês. Obrigado pelo carinho, viu? Tchau, 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 tchau.